E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Oi, oi, eu não tô aqui na minha mão, mano. Por isso que agora sim eu vou proceder. Se é consequência, eu te mostro a essência. Eu tô fazendo o pé no corre que é de você. Você falou que eu não respondi, isso é ligeiro. Não fala da minha cima, faz o seu corre primeiro. Ah, defudeu é o corre que eu. Só que aqui você nunca entende. Serve fudeu, não é o corre que eu. O corre é igual, escolha é diferente. O que você não tá entendendo? Mano, você hoje se fudeu. Todo mundo faz o hip hop, mas no final é cada um no seu. Sua escolha é diferente, tudo bem, não pode dar. A defensa é na sua mente, agora vai te explicar. Sua escolha é diferente, eu vou te explicar. Sua escolha não foi matar o oponente, mas minha escolha foi gente matar. Na verdade, você perdeu porque hoje você é chapada. Foi nessa bolha, multiplata, escolha é a única escolha que trazer sua derrota. Por isso que você se perdeu. Não adianta, você não é pilota, hoje quem vai é isso? Ele pega uma ressonha, tudo bem, não percebeu. Por isso que na batida eu vou ter que te bater. Não, eu vim trazer o ditado pra você. Escuta meu filho, querer não é poder. Assim como eu penso, eu logo existo, eu logo persisto pra minha vitória. Quando eu quero, eu também posso. Olha eu saindo com a vitória. Olha que você não entendeu, que agora você vai perder. Essa vitória é minha, você é uma rainha, mas a derrota só deixo pra você. Ele falou que ele saiu com a vitória. Tá vendo como eu vou te batendo? E agora você perde na zenha. Ele falou que é vitória que é uma burra. Colocou com ovo no cu da galinha. Por isso, na frente, toma uma cura. Pra mim, meu mano, eu tenho um papo torto. Na zona de conforto, agora eu te entorto. Claro que o amor te tá na minha frente. Eu tô na minha cruzinha, Davi entrega seu corpo. Rolando com o meu tapim. Quando eu quimo, meu mano, é filho e chiquim. Tá aqui, você já tá em pianim. Não é o deadpool, alguém me repede pro THZ. Rampanela para esse, cê não tá entendendo o que na batida. Eu tô entre os meus. Você falou que você vai me entortar. Eu sou o homem torto que foi mandado por Deus. E aí, cê tá tirando? Por isso, eu tô matando. Cê não tá entendendo, seu cuzão. É melhor você chamar até o Gretus. Porque eu falei até de Deus e ele está na minha mão. Ele matou na tua mão. Cante tá na tua frente. Fazendo rima improvisada. Cê não entende nada. E tua postura torta. Hoje eu indirei, tô na porrada. Você tá ligado, meu mano? Eu tô mais à frente. Quanto eu quimo, meu mano, eu sou eficiente. Sempre coerente. Eu quero 15 quanto Gretus. Chamo o Kraut que quer o MC mais competente. Ele falou que o parede é pra porrada. Cê não arruma nada. Essas ideias eu nem ouço. Tio, eu te guardei no bolso. Eu não sou gigante de aço. Eu sou homem de carne e osso. É assim mesmo, cê não tá entendendo. Porque esse MC na minha frente é bobo. Cê tá pisando no que toco, no que eu que sou o dono. Venda no Tapa que bota soco. Pode voltar soco. Cê queimou pouco e sua quima truta não foi nova. Cê é homem de carne e osso. É esses menos que eu tô acostumado a bailar na copa. Quando o punk tá treinando, o bagulho é diferente. Eu falo que o MC diz igual você. Quer me entretar? Seja coerente. Não, eu não vou ser coerente. Até porque meu mano, eu mando papo pra tu. Você guarda até na copa, é um bandido da luz vermelha. Só que cê tá trombando o cara do céu azul. É isso mesmo, cê vai apanhar. Por isso que na base, agora então pode pá. Vou ser acostumado a enterrar os caras em que se eu voltar e te enterrar. Cê pode até me enterrar. Sinceramente, eu já tô morto quando eu faço improvisado. Eu sou um cara bem polado. É o homem do céu azul. Eu vim deixar o seu céuzinho nublado. Sabe bem que eu ringo, xingo. Mano, eu tô de 60 que é assim. Eu causei seu fim. Hoje vai chover. Já que você não rimou nenhum bingo. Eu rimei a chuva inteira. Tá de brincadeira. Vai deixar ele nublado. Ai, eu vou deixar o céuzinho nublado. Eu sou terra SP. Isso, eu tô acostumado. Cê tá tirando. Cê não tá entendendo. Que agora pode pá. Eu vim bater. Isso é R.A.P. Eu fiz um chão chover. E o canto chorar. Dá pra lá, dá pra lá. Dá pra lá, senhora. Você se comprometeu, perdeu? Porque agora, mano, cê sabe. A mamãe ela desceu. E é por isso que eu não falo só sobre meu freestyle e o seu. Você disse que a gente era os melhores, melhores estudantes do coliseu. Hoje é dia da vincância. Eu vim buscar o prêmio de MVP que era meu. Você quer o prêmio de MVP, aquele que você não buscou? Se um dia o meu coração parar, o rap é meu desfibrilador. Então agora, respeita o moço. Batei de alto, bica de grosso. Você quer o prêmio de MVP, vai ter que arrancar essa porra do meu pescone. E mais um prêmio de MVP, vai ter que arrancar essa porra do meu pescone. Não tem re-kid, não empanho do beat. Tá ligado que o jogo é pedrado, ele não tem limite. Estou do prato, se ouviu aliado, mas não tem re-kid. Sabe que esse é o seguinte, caralho? Eu vim na busca de só um colar e aqui, eu venho ganhando a cabeça de Blink. Venho da cabeça, você é muito prepotente. Eu não vou levar sua cabeça, afinal, você não foi tão inteligente. Você também carregou o meu trio. Nós dois foi em pau a pau. A diferença é que eu carreguei o meu. E você pipocou na final. Não, não. Sabe por quê? Mas não eu sou verdadeiro. Como eu pipoquei na final? Se eu dei um pau, foi do seu parceiro. Responde aliado. Tá ligado? Não aplaude. Como que eu não fui me vipe o único na noite que não perdeu um round? Eu acho engraçado o JP do início ao fim. Fala que deu um pau no parceiro, mas hoje tá tomando um pau pra mim. Então agora, você tá ligado? Que pra você tá faltando respeito. Eu também não perdi nenhum round na noite. Então nós dois é o mesmo feito. Não. Mas sabe por quê, mano? Que aqui eu explando. Eu não perdi um round. A nossa diferença é que eu competi todos. Sabe por quê tá fudido? Sabe por quê tá perdido? O único MC na história que foi para dois final seguidos. Mas final seguido, você tenta. Mentira. Porque pra duas também foi o 90. Hoje você se orienta. Não cumpre seu papel. O cordão no meu pescoço e no meu dedo. E dois anel. Primeiro round na casa. Sérgio, por que começou. Barulho para as imagens de Gomes. Barulho para Prado. Jurados em três, dois, um. Um a zero Prado. Recomece, filho. Tidim do Flávio. Bota a maçaria, tá ligado? Tidim do Flávio. Até a bola, caralho. Amo. Amo. DJ. Ah, 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 ah. Ei, ei, ei. Ei. Wow, 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 wow. Ha, 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 ha. Onde é? Tris, dois, um. Tô pra fazer um hat-trick. O Prado é um moleque esperto e sabe que agora o moleque é chique nesse marona velha. Já vi que o Gomes e o beat é algo que não dá certo. Quando eu faço show, você compra o home cheat pra me escutar de perto. E pelo visto eu tenho mais duas. Pelo visto eu tenho as casas, eu tenho as asas, eu tenho as ruas. E todos sabem o meu nome. Quando eu pego no microfone. E aí, Gomes, melhor voltar pra sua home. A batida não te come. Não. Olha pra cara, cê sabe que cê é capanga. Home pra mim tá me levando home. Esse Brasil acabou na margem do Ipiranga. Sei que minha rima é lisa. Frisa, mas agora da sala. Não é home teacher, é home teacher. Que aqui eu vou te dar aula. Não vem mais com você. Hat-trick, cê é um moleque. Mas hoje eu no fundo, cê é pina. Hat-trick, sorra de trap. Sabe por que que acabo com sua vida? E agora hoje você em brasa. Você vai fazer uma hat-trick pra longa viagem pra dentro de casa. Uma longa viagem pra dentro de casa. E quando eu descobri o mistério da rua, faço uma viagem pra NASA. E aí eu conheço o planeta, outros lugares. Te mando outras rimas, respira novos ares. Respisa novo ares, mas tudo bem, sabe que agora eu posso. Eles querem colonizar a Marte, não basta tolo, só o nosso. É por isso mesmo que eu te mato. Você sabe que a rima é perdida? Você quer empanada no ano da tecnologia, rima batida. Pai, só lembrete. Eu vou lá pra NASA, conhece Elon Musk? Tá fazendo um foguete. E aí para você não querer, pai? Porque nós não erra. Porque pra colonizar a Marte, eles tão tirando toda a vida da terra. Não é Elon Musk, se chama polícia, se chama sistema, se chama RJ, se chama quebrada, se chama milícia. Realmente ele é Elon Musk, por isso que você tem medalha. Vai pra casa milionário, que o dinheiro seu é fruto de nós que trabalha. Não tô vendo você trabalhando, não tô vendo você se suando. Se trabalhar, você tá me ricando. Olha agora o que você tá falando. Sem maldade é o menor da Zara. Não fala por quem trabalha, você não faz parte da caça operária. Não é da caça operária, mas eu virei o mecânico da cena já. Se eu tenho a peça na mão, se chama microfone e resolve problema. Você não me vê trabalhando? Por isso que eu sigo insano. É que quem perde, olhando o trampo dos outros, nunca trabalha, não tá suando. É que quem perde, olhando o trampo dos outros, nunca trabalha.